Música Música Oi meus amores, tudo bem gente? Foi começando mais um vídeo para vocês Tô gostando de... Nossa, tá sujo. Peraí. Nossa, tá sujo. Tô gostando de começar o vídeo assim, na rua. Mas consegui quando eu começo assim, né? Gosto dessa claridade. Gravar um pouco fora do meu cativeiro. Vou começar esse vlog pra vocês. Vai ser um vlog bem curtinho, porque eu preciso monetizar a menina. Minhas compras, ó. Foi no mercado, comprei besteira. E gastei quase R$50. Quase R$50. E agora já estou fácil... Ai, que linda! Nossa! Deixa eu mostrar pra vocês essa vista daqui. Tá linda, né? Agora são 4 horas. Ai, que linda que ela tá aqui. E parece Cidade do Zavulão. Risqueiros. Muito lindo! E aí eu saí do meu trabalho 3 horas. Geralmente sai 4 e meia. Mas como... Não tinha internet. E aí falaram que... Era uma peça que deu problema que ia ter que trocar. E aí eu vim embora. Não tinha o que fazer lá, né? Ficar lá. Aí eu vim embora. Fui no mercado. Passei ali pra comprar uma peça de dente. Mas vou mostrar pra vocês que eu comprei. Porque eu tô... Eu só resolvi gravar porque eu fiquei indignado. Cinquenta reais, cara. Meu Deus! Ganhei cinquenta reais. Ai! Fiquei muito feliz. Muito obrigado. Ganhei cinquenta reais. Aí eu falei... Ô meu Deus! Vem numa boa hora. Ai, fui lá comprar umas coisinhas que estavam faltando em casa. E que eu estava com desejo de comer. É assim, né gente? O pobre... O pobre... O pobre trabalha pra... Pra saciar seus desejos. Comer o que você quer. É isso. Tô chegando em casa. Quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês. Nossa! Cinquenta reais. Tô passando mal. Cinquenta reais. Agora que eu não parei pra perceber que esse barro é bem arborado. Eu acho que é assim que você fala, né? Arborado. Tem um monte de árvore. Esse barro é muito bonito. Eu gosto daqui. Ó! Me parece que eu estou em São Paulo. Tirando os fios, né? Se não fossem os fios entregando. Podia falar que eu estou em... L.A. Quer ver? Você sabe que eu sou a louca da natureza, né? Tá linda. Olha aquela ali. Vou mostrar pra vocês o passarinho. Desse lado. Já passou? Olha que lindo. Bonita, né? Essa é das flores rosas. Ela seca. Depois ela enche de flor. Aquela louca aqui. Gravando as árvores na rua. E no meio da rua. É eu. Ah, assim eu mato porque eu tenho saudade da minha roça. Ai, tenho saudade do meu filho. Ai, eu não vim almoçar em casa. Ai, tenho saudade do meu filho. Ai, estou chegando já. Vou mostrar pra vocês, bonita. Ah, deixa eu mostrar uma última coisa pra vocês. Quem gosta de planta. Tem pé de limão aqui. Limão e boldo. O outro eu não sei qual que é. Escorar pro noves. Limão. Boldo. Eu tô de ressaca, passo ali, ó. Passo a mão em uma. Mas sigo. E vou trabalhar. Oi? Oi? Tudo bem? Nem eu estava ali no portão. Por que você mato a borboletinha? Papai, eu tava chavinho. Já chegou. Tá com fome? Ah, ainda estou fazendo gambiarra ainda. Pra lavar roupa. Meu dono da casa vai me conhecer. Ai, estou usando aqui já. Meu Deus do céu. Será que tem que durar até dia 30? Só um pouquinho que tá de dieta, tá bom? Ai, Scooby. Ai, filhinho. A primeira coisa que eu faço quando eu cheguei é dar comida pra ele. Ai, eu dou três vezes ao dia. Porque se eu colocar muito, ele come tudo uma vez e vomita. Enfim, deixa eu desligar aqui. Lavei roupa, ó. Lavei roupa. Já tá tudo seca. Só os panos de chão que estão aqui pra eu estender. Já ia falar que é pra estacionar. Pra eu estender. Panchão não, é... Tapete, mulher. Os tapetes. O dono da casa quebrou ali. A ponta... Foi colocar a tomada. Tinha um cano. A tomada tá ali. Até hoje ele não fez. Ele vai me conhecer. Vou deixar registrado pra expor ele mesmo. Brincadeira. Ele é muito bonzinho. No mercado. Pra comprar um quilo de feijão. Eu tô falando com você. Ei. Eu tô falando com você. Eu fui no mercado. Você acredita? Ó. Eu fui no mercado. Eu me credo. Meu Deus. Eu tenho tanto medo. Nem tirei a bolsa. Já cheguei. Já vou gravar. Senão depois eu não vou conseguir gravar. Porque eu já chego deixando. Olha a minha bolsinha que eu tenho aí da minha amiga Mara. Linda, né? Bem ciganinha poeirê. Ciganinha poeirê. Poeirê poeirá. Tava guardando, gente. Esse vídeo não é nem de edição. Porque... Tô tomando aguinha. Ai, tô tomando aguinha, gente. Ai, que me achou lindo. Tô tomando aguinha. Gente, olha a cadeira que eu achei. Já falei pra vocês, né? Ai, coloquei um tapete em cima pra esconder a parte que tá tudo preta. Mas eu lavei. Lavei com água, viu? Depois eu vou cobrar o tecido. Eu vou colar aqui e aqui. Deixa eu ligar a luz. Vou mostrar pra vocês, meninas, do que eu comprei, né? Não, eu não tô com depressão. Por quê? Ah, deixa eu lavar mesmo. Bom, peraí. Só um pouquinho. Ai, tive que fechar a porta. Porque tem gente ouvindo música alta. Espero que não vaze, não dê direitos autorais. Preciso monetizar esse vídeo. Pra apagar. Gente, meu novo vício. Baconzitos. Eu compro isso aqui pra quando eu tô de noite, assim, com vontade de comer alguma coisa. Ai, comprei minha bolacha favorita. Eu queria tradicional, mas não tinha. Só tinha de bacon, salame. Eu já vou guardando aqui. Vocês não reparam, não. Porque depois, se não, eu chego, deixo ali e não guardo. Lobites. Amo também. Eu tô viciado em assistir Bete a Feia. Ai, enquanto eu tô assistindo, eu vou comendo isso aqui. Besteirinha, né? Ah, a gente tem que ter uma besteirinha, né? Ai, comprei esse... Esse tempero aqui, ó. O nome dele é Pega Marido. Não sei se é bom. Vou provar. E ai, eu falo pra vocês. Comprei esse daqui. Acho que era o mais barato. Seis e pouco. E que os grãos estavam mais bonitos. Seis e pouco. Por quê? Porque eu não comprei... Não tem mistura, né? Então, é o que eu fiz. Eu comprei steak. Caiu frito dois. Eu tive frito os dois. E como um hoje na janta. E amanhã eu venho almoçar na hora do almoço. E a minha vida tá sendo assim, gente. Eeeeh. Ai, eu passei lá na Goia. Como vocês puderam ver. Não estou fazendo chocolate na Goia. Mas tava baratinha. Acessível. Ai, vai passar essa busca. Eu falo que nada é barato pra quem é pobre, né? É acessível. A hora eu ver. Da pequenininha. 70 gramas. Só que eu perdi o papel. Mas vocês viram o valor, o preço aí, né? Que eu filmei, né? Ai, que mais? Eu comprei ele. Ó, toca nota aqui. No... Na Goia. Foi 2,49. O... Creme dental. Ai, comprei outro desse daqui. Bacon defumado. Besteirinhas, né? Pra comer. Pão. Infelizmente, eu não consigo. Sem pão. Ó, lembra que eu falei que no mercado era mais caro? Ó, comprei 4 pães, deu 3,40. Na padaria, 4 pães seria 2 reais. Mas como eu não tava muito cansado pra ir em 2 lugares, comprei, ó. Porque aí eu consigo comer no pão e consigo também comer como se fosse mistura. Já é um jeito de eu economizar. Aí eu posso fazer fritinha, jogo alho, pode jogar um pouquinho de limão, um temperinho, sabe? Cebola. Batata. Batata é ótimo pra implementar aí no almoço ou na janta. Aí eu posso fazer ela refugada, posso fazer ela com frita. E ou purê, né? Eu não tenho leite, mas eu tenho uma manteiga. Pra fazer só com manteiga, fica bom. E aí, às vezes, substitui também um pouco a mistura, né, gente? E aí não podia deixar de comprar. Eu preciso um dia investir manteiga. Eu sei, já me falaram que isso aqui é plástico puro que a gente ingere. Não sei se é verdade. Mas são esses vídeos que a gente vê no TikTok, médicos falando. Ah, isso aqui é prejudicial. A manteiga é mais saudável, então? Mas tava 5 pães, gente. Não dava pra não comprar porque eu amo e compro manteiga. E aí eu gastei... Na verdade, eu não gastei 50, não, gente. Eu gastei 38, 48. Aí que eu dei uma nota de 50, aí voltou 11 reais. Aí eu falei... Só voltou 10 reais. E foram essas minhas comprulas, meninas. Ai, gente. Esse tempo acaba com a minha garganta. Acaba. Eu vou fazer o lanche e aí eu mostro pra vocês, né? Eu adoro esse tipo de vídeo. Comenta aí se vocês gostam de ver, que aí eu continuo gravando. Que é tipo... Socorro. Minha rotina um pouco, né? Morando sozinho. Em São Paulo. Depois do trabalho. Pra quem não sabe, eu trabalho das 9 às 12. Só que... Só que eu gosto de ficar até as 4 e meia. Que é a hora que fecha lá, né? Pra não deixar a minha colega de trabalho sozinha. E pro cliente também. Se chegar lá, tiver muito... Tiver fila e ficar muito tempo esperando, acabar nem conseguindo resolver. Então... Só que hoje, como eu não tinha internet, como eu falei pra vocês agora, nessa parte da tarde, não ia adiantar muito. Quer dizer, ia ia, ia porque isso. Tá aquela bem louca. Enfim. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar pra fritar, acho que, o steak mais tarde. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o feijão de molho. Eu não cato mais feijão, gente. Sabe? Otimização de tempo. O Dati, que é pra você também. Ai, gente. Eu não cato. Tu não sabe o que eu faço. Ai, Deus do céu. Eu coloco de molho. O que boiar tá ruim. O que tiver pra baixo tá bom. Cato o que boia. E lavo o feijão. Então, como eu tô sem geladeira, eu tô fazendo assim, ó. Mais ou menos pra janta. Pro almoço amanhã. Pra janta amanhã. Esse tanto que eu faço é baseando em que eu vou ir trabalhar e voltar depois do meu serviço e vir pra casa. Se eu tiver algum outro compromisso, aí tem que fazer menos. Porque senão estraga as levas, né? Eu não sei onde tá a vasilhinha de guardar o feijão. Então, eu vou colocar aqui, ele vai ficar aberto. Que depois eu guardo. Aí eu vou encher de água. Vou tomar água. Encher de água, ó. E deixo de molho. Aí já dá pra ver, ó. Tem um que não faz parte dessa família. Esse até que tá bonitinho, esse feijão, ó. Não tem pedra, não tem milho, não tem sujeira, ó. Os grãos inteirinhos. Vou deixar mais pra amolecer e pra, se tiver alguma coisa assim, subir, né? Gente, peraí, que eu vou tomar meu remédio. Como diz minha amiga Lu. Mano, olha o tamanho desse comprimido. Ela falava assim, não podia ser supositório? Desse tamanho? Gente, eu tenho... Eu sou hipocondríaca, né? Vou tentar mostrar pra vocês o menos da minha pia. Porque, olha... Minha pia tá... Minha pia tá babadeira. Não consigo. E eu sou um pouco hipocondríaca, né? Aí... Eu gosto de tomar remédio. Eu sou uma pessoa que gosta de tomar remédio. Vocês acreditam? Eu me sinto protegido quando eu tomo remédio. Eu, hein? Agora o que eu vou fazer? Ah, eu vou colocar... Fazer café. Eu vou... Tomar pão e cortadela. Gente, eu não paguei. Eu não paguei essa cafeteira ainda. Me apertei todinha. Não consegui pagar. Mas eu vou pagar, claro. Até porque, né? A única coisa que o pobre tem é o nome. Mas a melhor... O melhor investimento que eu já fiz na minha vida... Um doce. Vai sair, filho? Vai. Perceba? Tem uma grada aqui da vida ali na frente. Sei que a flor também teve internet. Mas eu paguei. Foi burguesa. Muito rapidinho. Vou trazer vocês mais para perto. Eu já fiz vídeo já mostrando... Eu fazendo café. Mas... Para vocês terem noção... De como isso aqui... Ai, gente. O vídeo vai ser assim mesmo. Da vida real. Não vou nem editar. E aí vai pegar os macetes. Eu não sabia fazer café assim. Cadê eu? Nessa cafeteira. Como que eu faço? Eu faço assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma colher. Eu não sei onde está o... Na medida. Ah, deixa a medida. Eu vou pegar a colher. Para cada uma colher de café... Eu coloco duas de açúcar, gente. Eu estou fazendo assim. Eu estou gostando. Então eu vou fazer... Uma de café, né? Porque depois eu vou jogar lá. Então eu vou tomar mais café. Tá? Eu pego aqui a água. Deixa eu colocar a água. Aí, ó. Coloquei o pó aqui. Vou colocar a água aqui. Melhor investimento da vida. Tomara que a... Que a ceia não vem aqui. Bate na minha porta. Para tomar na cafeteira. Que eu não paguei. Aí eu coloquei uma de café, né? Aí eu vou colocar aqui, ó. Duas. Duas e pouco. Eu não gosto muito doce, não. Então eu vou pôr assim, ó. Uma. Já põe aqui. Duas. E ligo. Menina, é Rapidex. Rapidex. Eu sou abençoado. Meu Deus, muito obrigado. Minha mesa aqui, ó. Minha mesa é essa temporada. Tô salivando. Poderia começar a pincar outros dias. Ai, olha a cara do... A cara do mês. Hum. O meu Deus, isso não é bom comer. O meu Deus, isso não é bom comer. Obrigado, meu Deus. Hum. Muito obrigado por mexer até aqui. Deixa o like. Curte aí. Não esquece de comentar se você gosta de vídeo assim, desse tipo. Vida real. Rapidão que eu cheguei de trabalho. Eu já tenho que... Fazer coisa da faculdade. Então... Hum. Beijo, amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.